Céus Declaram, é isso mesmo! Vamos gravar o Céus Declaram. Gente, já voltei tanto, porque a gente fica nervoso, não tem jeito. Céus Declaram, Céus Declaram. Ai, a minha escola chega até doer. Por isso que deixa o seu joinha. Porque eu gravei... Não, vou falar pra vocês um negócio aqui. Aquela tela preta agora, que a produção vai colocar depois. Só que não. Gravei tudo. Já tinha tentado gravar várias vezes. Não quero deixar um errinho no eslovô, o máximo que eu conseguir de não errar. Aqui, né? Aí, foi. Ficou fora, não ficou sincronizado. Mas amém. Faz parte. Vamos de novo. Não vou entrar direto aqui, porque não dá. Mas é Mi, né? Na cabeça do tempo, 7, 3, 4 e foi. Não vou entrar aqui, porque não dá. Mas amém. Se... Você está abaixo. Amém. 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 O agudo agora. Amém. Eu fiz esse faque, mas é um alternativo. Amém. 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 Eu fiz esse faque, mas eu vou ter no antigo. Essa é uma passada diferentinha na outra, mas tudo. A primeira deslumada. E aí, gente, eu amo essa escala aqui, ela ficou muito, ficou embolada, não ficou limpa não. Tá vendo? Quase. Irmãos, não desistam. Treinem, treinem, treinem. Tá vendo? Eu treino desde os 15 anos e essa última escala aqui não sai clara. Desculpa, desculpa. Mas é verdade. Sovores. Precisa de treino. É isso que eu treino contínuo. Às vezes a gente fica um tempo sem tocar. Quando você vai pegar de novo um arranjo aí que você não toca há um tempo, garra tudo. E a questão do emocional que manda muito, a gente fica muito emocionado. E aí a gente acaba... Errando, né? Tipo assim, você fica emocionado, você não tem controle. Então é trabalhar essa questão que a gente precisa conseguir. E é isso. Eu tenho dificuldade demais de fazer o instrumental inteiro, tá bom? E desligar. Treinei muito ultimamente para desligar ele mais. Antigamente tocava ele ligado. Eu fiz aqui uma hora, uma vez. Tipo assim, eu tava fazendo desligado, ligado, desligado, ligado. De quatro em quatro, né? À semicolcheias. Eu achei legal. Não. Ufa! Mas eu não consegui respirar. Ainda mais com o peito cheio. É isso. Espero que vocês gostem. Abraços. Ó, tá aqui.